Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Mineração de Cabarrados. Sou o Carlos Henrique e hoje eu tenho uma novidade fantástica para vocês. Estão vendo na imagem aí? Novidades a caminho. Vamos lá, então se você é fascinado por equipamentos móveis na mineração, você está no lugar certo. Eu estou muito animado em anunciar que estarei postando uma série de vídeos no YouTube sobre esse assunto incrível. A mineração é um dos setores mais importantes da economia mundial e os equipamentos móveis são a espinha dorsal deste setor. Eles são responsáveis por escavar, carregar, transportar, percurar o solo para extrair minerais preciosos. Nesta série de vídeos vamos explorar todos os tipos de equipamentos que são usados na mineração, desde as escavadeiras até os tratores, passando pelas percuratriz e scraper. Vamos falar sobre suas especificações técnicas, suas capacidades e seus usos na indústria da mineração. Não se preocupe, se você não é um especialista em mineração, nós vamos explicar tudo de uma maneira simples e fácil de entender. E se você já é um especialista, então você vai adorar os detalhes que vamos apresentar. Além disso, vamos falar sobre os equipamentos auxiliares que ajudam a tornar a mineração mais eficiente e segura. E não podemos esquecer dos Pactuil, um dos equipamentos mais fascinantes da mineração. Então, prepare-se para uma jornada emocionante pelo mundo dos equipamentos da mineração. Inscreva-se em nosso canal para não perder nenhum vídeo e vamos começar esta aventura. Primeira aula desta série, nós vamos falar sobre escavadeiras. Vem comigo, te aguardo lá. Até a nossa próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho